Número 1 Número 1 Número 1 Eurico Miranda Eurico Miranda Eu ouvi falar que Eurico Miranda é um pouco nervoso, né? Eu ouvi falar Mas antes do Marcelinho dizer Eu não sei se eu tô certa, mas eu ouvi falar isso Mas antes do Marcelinho, eu quero entender um pouquinho Será que ele deixou Alguma coisinha, um recadinho Tem alguma coisa pra falar? Coloca aí Luciana, o Eurico Miranda é um cara polêmico Tem muita gente que odeia ele Ele já bateu o boto com o Paulo André, dá uma olhada aí Agora eu joguei no Vasco da Gama em 2002 Tá? Passei lá por 3 meses da minha vida, morei dentro de São Januário E eu morava com um rato desse tamanho É uma ofensa gravíssima A uma instituição Centenária Que tem produzido Não produzir o Paulo André, não E aí Marcelinho Abre ou fecha a porta pro Eurico Miranda? Não decepciona, hein? Fecha a porta Não decepciona, fecha a porta, é óbvio Bom, eu fiquei sabendo que ele é estouradinho Procede? O Eurico Miranda é um dirigente que é odiado pelos torcedores dos outros clubes Mas amado pelos vascaínos Porque ele defende com unhas e dentes o Vasco da Gama Então ninguém gosta dele fora os vascaínos Mas ainda assim os vascaínos estão bem revoltados com ele Andaram queimando bonecos de Eurico Miranda lá Bom, mas aqui é o Marcelinho que vai responder Marcelinho, essa porta é sua Lembrando Ele pode estar aqui ou ter mandado uma mensagem Grosseira ou feliz Você escolhe O Eurico Miranda é um cara sensacional Ele é maravilhoso Já vai ter vindo mais Verdade, verdade Ele pra instituição Do clube de regado Vasco da Gama Ele é sensacional Ele coloca os atletas nos melhores hotéis Se não tem dinheiro Se vai atrasar Ele chega e te chama e fala Não tenho dinheiro pro dia 10 Eu tenho dia 15 Ele honra os funcionários O Vasco está numa situação Complicada e delicada no Campeonato Brasileiro Mas ele realmente Ele é vascaíno Pode dizer, desde o ventre da mãe dele Porque a época que eu joguei lá Em 2003 e 2004 Ausente do Rio de Janeiro Há 12 anos Eu fui tratado com honraria por ele E pela torcida do Vasco Então ele merece o meu respeito O meu carinho Meus cumprimentos E o que ele puder fazer pelo Vasco Ele vai até o fim Então eu não posso chegar e falar mal De um cara que... E a porta? Abre a porta? Totalmente, totalmente pra ele Se ele estiver aí, dá um abraço Dá um beijo nele Se ele estiver aqui, dá um abraço nele E um beijo nele, com certeza Estão rindo ali na porta, hein? Não sei se ele vem, né? Ele nunca te atrasou, Marcelo? Nunca, nunca, nunca Tem cara de bravo ele, né? Joguei em 2003, 8 meses Depois de 2004, mais 6 meses Fui campeão junto com ele O cara é sensacional Posso abrir? Pode Tem cara de bravo, né? É autêntico Deve estar no Rio Porque... Cuidado, Luciana Eu estou vendo o seguinte Parece que ele não veio mais Já que foi bom que você abriu a porta Espero que ele tenha falado bem de você Porque ele gravou um depoimento especial Coloca aí Espero que o que está falando bem De Marcelinho agora Eu, pessoalmente E principalmente o Vasco Tenho um carinho muito especial Pelo Marcelinho Carioca Até porque ele foi Da maior importância Num título conquistado aqui no Vasco No Campeonato Estadual De 2003 Eu, pessoalmente, acho que Ainda está para nascer um jogador Que bata na bola Como esse Marcelinho batia Eu acho que ele continua batendo Bom, Marcelinho, e aí? Sensacional Também que você falou bem dele, né? Não, mas vindo dele Eu podia só esperar isso mesmo Porque ele é Autêntico e transparente Ele não é de fazer média com ninguém Ele é verdadeiro Eu acho que o Maurício Stas Ele também é vascaína, hein? Eu acho que eu li uma coisa assim Eu vi na internet outro dia Maurício, ó Eu acho, hein? Se não me engano Maurício Stas Que me assiste lá assiduamente Ele está sendo gentil Porque o outro rapaz ali no vídeo No VT Não falou muito bem dele, não, né? Estava meio bravo ali, o jogador O jogador estava bravo Mas o Marcelinho está sendo sincero No final do ano passado Ele deu uma declaração Quando o Eurico retomou A presidência do Vasco Elogiando Desejando boa sorte Então eu estava aqui de olho Eu falei Será que ele vai manter A declaração? Mas ele manteve Está sendo íntimo Está sendo honesto Tiago Eu queria perguntar para o Marcelinho Se ele já viveu Porque o jogador falou Ah, vivi com rato Dentro do alojamento Você já passou algum apuro Dentro do alojamento? Ele falou que tinha um hotel maravilhoso Tudo Não, mas isso no começo de carreira Não deve ser tão cinco estrelas assim não No começo é rato, é isso? Não, mas eu posso falar uma coisa, Tiago Eu acho que isso é o sensacionalismo A informação Eu joguei no Madureira E no Madureira não tinha rato Sabe quando você é pobre Mas você é limpinho Você é organizado? É dessa forma Então as palavras o vento leva Agora o Vasco O São Januário é sensacional A concentração que tem dentro do Vasco É maravilhosa Nutricionista Os melhores médicos Sabe o alojamento sensacional Investe assiduamente Nas categorias de base O Vasco é um clube maravilhoso Ok É isso aí É isso aí É isso aí